O próximo Enem que vai ser nosso. Falaram que a gente ia interferir. Se eu pudesse interferir, não ia ser esse tipo de Enem que está aí. Ai, Deus abençoe. Mas tem que mudar mesmo. Dois, três anos atrás, a questão da linguagem neutra dos gays, eu nada contra, eu falo, cada um faz o que bem entender com o seu corpo. Mas por que a linguagem neutra dos gays? O que isso soma para a gente? Numa redação. Agora, estimula a molecada se interessar por essa coisa para o futuro. Subverter. Vai estragar a linguagem. Vai estragar. Não, não é linguagem. É linguagem de menos até. Vai estragando a garotada. É para não pensar, para eles não pensarem. Eles não raciocinarem. Se perdem precocemente numa situação difícil, porque o normal já tem que ter uma idade para você saber de onde está. Se perdem e não conseguem enxergar. E aí são dominados. É esse o meu medo. Você quer ver, pessoal, começa. Bom dia a todos e todas. Isso não existe. Não existe. Vamos falar que eu sou machista agora. É a linguagem de puta. O plural é todo. Já é neutro. Quando o cara começa assim, já, opa. Qual é desse cara aí, né? Não querendo persegui-lo. Nada disso. Sem dúvida. O que está na cabeça desse cara? Você pega aí a Coreia do Sul, o Japão. Estou discutindo a linguagem neutra lá. Eu tive Israel. Uma hora que cada fala o idioma deles, né? E mais o inglês. Exatamente. Você vai nos países ali dos Emirados Árabes, Bahrein, Catar. É uma outra história, pô. Sem dúvida. Não que existisse o negócio de linguagem. Eles estão inventando agora. Mas é o objetivo de deixar o pessoal sem raciocinar aqui. Porque nós somos muito ricos. Para ser dominados. Como é que eu posso dominar uma família? Dividindo. Ligando para ela, para você, para ela, falando besteira. É, dividir para a conquista.